Música Nós estamos acostumados a treinar e a jogar em situações como essa que teve aqui durante a tarde, né? De chuva, acho que você que tem que confessar o medo que você tá nos trovões, não joga essa responsabilidade pra gente, não. Mas, o treino, claro, cai um pouquinho a qualidade, fica um pouquinho mais arriscado, perigoso pra questão de contusão e de lesão devido ao choque entre os jogadores. Mas, deu tempo, deu tempo pra gente, nós nos organizarmos ali antes da chuva cair realmente, deu tempo pra nós nos organizarmos e fazermos um bom treino. Era essa o propósito, até porque também hoje faz 48 horas do jogo passado, então, eles ainda estão no processo de recuperação. Por isso que o treino também foi um pouquinho mais rápido e mais leve, vamos dizer assim. No futebol você tem que estar preparado pra tudo, tanto que se treinou o pênalti hoje, né? O sentimento do último jogo foi um sentimento que não ficou bom, por causa do contexto que foi o jogo, teve o pênalti, teve várias oportunidades criadas e não convertidas. Então, por isso que ficou um sentimento de chateação, de dever não cumprido e que esse sentimento tem que ser revertido amanhã. A equipe que vai iniciar é a equipe que fez os dois jogos da Série C. Foram jogos muito equilibrados, jogos bem feitos, a nível defensivo e ofensivo. Principalmente quando eu fiz o jogo em casa contra o Náutico, que fizemos um jogo bem satisfatório. Então, tentando repetir o desenvolvimento que foi feito contra o Náutico, nada melhor do que a manutenção da equipe que fez aquele processo. Então, por isso a escolha desse 11 que vai iniciar essa grande decisão amanhã. Qual o que pode ser do Náutico para o Náutico para o Náutico para o Náutico? É uma equipe bastante organizada, treinada por um grande treinador, que é o Estevão. Uma equipe que é experiente, tem jogadores muito experientes, que é o caso do Reinaldo Alagoano. Uma equipe que se posiciona muito bem a nível defensivo. E a nível ofensivo eles criam uma movimentação muito grande, onde há muitas trocas de meia com os extremos, de meia com os volantes. Então, isso aí pode nos gerar um certo desequilíbrio. Mas, da forma como nós nos marcamos lá em Teresina, possibilitou um equilíbrio bom para a gente. Então, é não entrar, não se envolver tanto nessas movimentações deles. E quem estiver no setor, fazer os encurtamentos necessários para que eles não possam, em cima dessas movimentações, criar uma diversidade para a gente. Mas, é uma equipe experiente e treinada por um grande treinador. Alemão, como você está fazendo o pecado, também não passa a chegada do jogo, o que você conhece o Danilo, a gente não está pilotando as palavras, mas é bom como ele faz a possibilidade. O Joelson dispensa apresentações, né? Foi campeão do Nordeste jogando ano passado. A gente já conhece o Joelson desde a Série C de 2016, quando ele jogou pelo Campinense, que fez uma grande dupla de zaga com o Thiago Sala. E, naquele ano, se sagraram também campeões do Nordeste. Então, é um zagueiro experiente, um zagueiro que chega para nos ajudar, já que a gente perdeu dois zagueiros nessa temporada, por causa de lesão, infelizmente, que foi o caso de Vinícius e de Adalberto. Claro que o Adalberto, num espaço curto de tempo para a sua recuperação, mas é um atleta que vai fazer bastante falta. Então, o Joelson chega para preencher essa lacuna e preenche muito bem, por causa da experiência e do desenvolvimento técnico que o mesmo pode fazer aqui na nossa equipe. Por enquanto, a gente não está estudando a possibilidade de saída de jogador, porque o nosso elenco é um elenco reduzido. Se você olha para ali, você vê bastante jogadores, mas seis, sete são da nossa base, que a gente credencia eles para estarem aqui, para estar encorpando, para estar ganhando experiência, para estar convivendo com os profissionais. Então, não é o momento de se pensar em mandar ninguém embora, a gente também não quer isso, porque todos que estão aqui, de alguma forma, já contribuíram para outros grandes resultados que tivemos na temporada já. Então, é pensando em reforçar, em aumentar um pouquinho o elenco, que a gente considera um elenco curto, pequeno, a nível de jogadores experientes, para que a gente possa construir um grupo forte. Eu vejo muito essa forma, eu vejo da forma da construção, eu vejo da forma da eliminação nesse momento que a gente necessita de número. E aí 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 E aí